Olha só, nós temos aqui, urgente, Haddad admite que Brasil pode ter o maior imposto do mundo. Olha que interessante, o Haddad tá admitindo que o Brasil pode ter. Cara, o pode ter, com certeza vai ter, né? Então nós vamos pagar mais impostos do que a Alemanha. Mas a Alemanha... quais aí países de primeiro mundo, pessoal? Países de primeiro mundo, mandem pra mim aqui, cara. Você vai pagar mais impostos do que Zurique, mais impostos do que todos os países de primeiro mundo. Você vai pagar mais impostos do que todos esses países, tá? Pra ter o quê? Ó, você vai pagar mais impostos do que a França, do que a Dinamarca, do que a Suíça, do que a Suécia. Você vai pagar mais impostos. Só que o que que acontece, né, cara? O pessoal fala assim, não, mas na Dinamarca se paga também 30% de imposto. Na Dinamarca se paga também 30% de imposto único. É, amiguinho, só que lá é a Dinamarca, não é o Bostil, né, cara? Lá não tem o SUS que tem aqui. As escolas não são pras crianças pegar piolho de pé, piolho e lombriga, não é mesmo? E vocês sabem por que esses países de primeiro mundo, que hoje tem um estado inchado, que tem um estado de welfare state, né? Que tem um estado que ajuda muito os mais pobres. Você sabe por que esses países conseguiram dar esse apoio todo pra população? Porque primeiro esses países foram extremamente libertários, eles deixaram o povo ter acúmulo de capital, a base da pirâmide, que no Brasil é quem ganha, sei lá, 600 reais por mês, a base da pirâmide subiu pra 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, a base da pirâmide ficou extremamente alta, e depois que a população enriqueceu, depois que o país ficou rico, aí eles começaram, agora nós vamos taxar 10% aqui, 15% aqui, 5% aqui pra dar um welfare state pra galera, entendeu? E aí o pessoal, ok. Só que no Brasil não, no Brasil a gente tem SUS, no Brasil a estrada é tudo fodida, é corrupção, é roubalheira, um dos países que tem mais violência no mundo, entendeu? Vocês viram que a quantidade de feminicídio aumentou 80% da quantidade de feminicídio no Brasil, só que ninguém tá chorando, os índios Yanomami lá, os Sugiro Kimimami, tão lá morrendo, tão se matando ainda igual, ah, mas tão morrendo agora, mas tão indo pro céu, então nós vamos pagar mais impostos do que Dinamarca, Suécia, e nós vamos ter o quê? Nós vamos ter SUS, SUS pra nós e sírio-libanês para os políticos, né? E o Haddad assumiu ali que o Brasil vai poder pagar, cara, pessoal, escreve, escreve, vai ser muito maior, vai ser o maior imposto do mundo pra viver no Bostil, né? E aí nós temos, exceções na tributária vão elevar o IVA para até 27,5%, então olha só, né, esse imposto único, né, o imposto sob valor agregado, que é uma mentirada do caralho, cara, se alguém falar pra vocês que o IVA é um imposto único, esse cara é um bandido, pessoal, anotem o que eu tô falando, qualquer pessoa que falar que o imposto de valor agregado é um imposto único é um bandido, vai continuar tendo impostos em efeito cascata, o produto saiu do produtor e foi pra processamento 27,5%, saiu da fábrica lá, botou na latinha, foi pro distribuidor 27,5% de novo, saiu do distribuidor e foi pro mercado 27,5% de novo, sobre o valor agregado, mas eu não vou fazer o cálculo aqui, mas vai continuar tendo imposto sobre efeito cascata, vai continuar tendo, porra, e essa porcaria do IVA aqui agora transforma os 5 impostos que nós temos hoje em 8, olha que legal, então, nos próximos 10 anos, em vez de ter o imposto único, que não é imposto único, vai ter 8 impostos, você sabe o que é imposto único? deixa eu explicar pra vocês, só pra vocês entenderem um pouquinho a insanidade que é no Brasil, lá nos Estados Unidos, eu tava falando com um fabricante de hardware, e o cara falou assim, sabe quanto é que eu pago de imposto nos Estados Unidos? 8%. Daí eu falei, não, mas o importador paga 8%, daí o fornecedor vende pra te pagar 8%, tu vende pra loja e paga 8%, e ele não é 8%, e acabou, e não tem, não tem, o imposto único, ele teria que ser cobrado uma única vez, não existe, ah não, é um imposto único, só que tu cobra ele unicamente em cada uma das vezes das etapas que tem, e continua sendo imposto sobre efeito cascata, caralho, porra, bando de filho de dois primos, cara, porra, caralho, velho, não dá pra entender esse tipo de coisa, nós vamos pagar mais impostos que a Suécia, mais impostos que a Dinamarca, pra morar onde? No Bostil, A verdade é que muitos negócios quebraram no Brasil porque querem excluir os pobres dos ambientes, querem vender só para hipsters de classe média, praticando preços altos como segmentação de público, gerar um desejo de exclusividade, só que quando surge qualquer outra novidade da moda, ficam a ver navios. Eu não entendi, esse tipo de raciocínio desses socialistas aqui, cara, é muito foda, porque tipo assim, existe o pobre de rico, existe o shopping de rico, e existe o shopping de pobre, caralho, essa segmentação é importante, um livre mercado, onde tem um mercado de rico, e tem um mercado de pobre, essa segmentação importa, essa segmentação é importante, mas as pessoas, não, não, é que o pessoal só quer vender pra rico, pelo amor de Deus, cara, não vou nem comentar o que eu acho desses idiotas aqui, e olha só que interessante isso aqui, no dia 13, a Paula Schmidt comentou aqui, no dia 13, a Pfizer, Pfizer, como algumas pessoas chamam, a Pfizer, publicou o seguinte aviso oficial, sobre a sua picadinha, aumenta o risco de pericardite, e miocardite, especialmente, especialmente entre meninos, de 12 a 17 anos, dias depois, o governo Mula, inseriu a picadinha, do vírus aí, no calendário nacional, para bebês, de 6 a 5 anos, e idosos, olha que interessante, né, e aqui nós temos um pronunciamento oficial, vocês podem ir atrás dessas paradas aqui, tem vários canais que fizeram, só que eu, isso aqui eu nem queria falar aqui no meu canal, cara, e aí nós temos aqui, uma coisa que obviamente, não tem nada a ver, obviamente não tem nada a ver, eu vou dar a explicação pra vocês, porque que está acontecendo isso, mas em 2023, mortes por mal súbito no Distrito Federal, aumentaram 178%, mortes desse tipo, são registradas como óbitos súbitos, de origem cardíaca, e em todo 2022, o Distrito Federal, contabilizou 14 casos, neste ano, 39, olha que interessante, né, então nós temos aí, jovens, morrendo de ataque cardíaco, provavelmente deve ser, porque as queimadas da Amazônia, estão muito fortes, eles estão cheirando, essa fumaça, provavelmente porque o sol deve ser racista, deve estar matando de calor essas pessoas, ou porque os Yanomami devem estar morrendo lá nos confrontos, deve ser por algum outro motivo, com certeza não é, por nada que foi obrigado às pessoas, isso aqui foi simplesmente uma coincidência que aconteceu aí, e nós temos aqui, o cara falou aqui, Alexandre Carlos Reis faz o L, e lembre-se, Bolsonaro reduziu e até zerou impostos, de literalmente milhares de itens, desde games, remédios, gasolina, eletrônicos, etc, aí o cara falou assim, exato cara, queria facilitar para o povo, e não dificultar, e pior, tem gente que ainda acredita no Nine, que vive em esperança, de que o PT só vende esperança, no que povo, é acostumado, já na época do Bozo, ele não vendia esperança, ele cumpriu o que fazia, claro, mas nem tudo, né, e o cara botou aqui ó, deixei de seguir o Alanzoca, depois de saber dessas coisas, foi meu primeiro voto para presidente, a primeira vez que eu votei, porque realmente eu acreditei que era uma boa opção contra o Bolsonaro, em nenhum momento, o Alan falou sobre a possibilidade de que as coisas ficariam tão caras, então está aqui o seguidor do Alanzoca, né, seguidor de streamer aí, falando assim, não, mas o cara falou para votar no Lula, em momento algum ele falou que as coisas iriam piorar, claro irmão, porque para esses caras, para esses grandes streamers, é muito melhor que vocês aí de casa, não tenham acesso a computador, não tenham acesso a console, vocês não possam comprar, sabe por quê? Porque se você não está jogando, provavelmente você está olhando, não é mesmo?